Falando agora de um assunto que tem mobilizado a opinião pública aqui de São Paulo, ministro, que é a relação entre álcool e direção, de que maneira o Ministério das Cidades vem acompanhando as discussões sobre acidentes de trânsito envolvendo motoristas que ingeriram bebida alcoólica antes de dirigir? E o senhor acha ainda que a lei deveria ser mais rigorosa com esses motoristas, ministro? Eu acho, eu acho. Quanto maior a irregularidade, maior tem que ser a pena. A gente tem assistido através da televisão cenas que deixam qualquer cidadão indignado, de forma que o governo federal, através do Ministério da Cidade, o DENATRAN, está fazendo campanhas de conscientização através do DETRAN, do governo do Estado, do governo municipal, das escolas. Nós tivemos recentemente em Salvador lançando o Pacto pela Vida, Pare e Pense. E é muito simples a gente cumprir a lei de trânsito. É muito simples. Eu, por exemplo, gosto de dizer muito isso. Eu, quando cheguei em Brasília, me reeduquei. Porque Brasília avançou muito na questão do trânsito, de a gente atravessar na faixa e o carro parar sem ter sinal. Eu faço isso em Salvador. Eu moro em Salvador e aprendi aqui em Brasília, né? A parar na faixa e deixar o cidadão passar, independente que tenha assinaleiro ou não. De forma que é muito importante que haja uma conscientização. E também já tem, tramitando no Congresso Nacional, mais de 100 projetos, justamente para alterar a lei de trânsito, para punir. Você tem outra pergunta, William? Tenho sim, Cátia. Agora, sobre os investimentos do PAC da Mobilidade, ministro. Sabemos que os 30 bilhões de reais para novas obras vão melhorar a circulação de pessoas nas grandes cidades. No entanto, os empreendimentos que já existem receberão alguma fatia desse aporte de recursos? E como a população, ministro, que vive fora das capitais, será beneficiada por esse projeto? Olha, primeiro, todo mundo que mora no interior vai para a capital. Não é verdade? E todo mundo quer ver sua capital, bela, bonita, com transporte de primeiro mundo. E pela primeira vez, o governo da presidenta Dilma, um governo brasileiro, está investindo em mobilidade urbana. Nunca na história desse país, como já dizia o presidente Lula, se investiu tanto em mobilidade urbana. Quer dizer, o que é que o governo identificou para fazer esse investimento? Identificou que hoje os grandes problemas dos grandes centros é mobilidade urbana, é transporte urbano. Agora, precisa também que o poder público faça intervenção. Porque, na realidade, a gente, eu, por exemplo, que moro em Salvador, fico ali em frente à rodoviária, ali perto do Iguatemi, e às vezes passam dez veículos, nove é uma pessoa só dirigindo. Então, o que é que o poder público tem que fazer? Ofertar transporte público de qualidade. Ou seja, dar um transporte e todo mundo quer andar de metrô, de ônibus com ar-condicionado, bonito, limpo, cheiroso, seguro, e com uma tarifa socialmente justa. É isso que tem que fazer. Vamos dizer, que seja rápido, fazer... Nós estamos construindo corredores exclusivos, estação de transbordo, metrô, BRT e VLT, para ofertar um transporte de qualidade. Agora, é importante também, olha, para se dizer, hoje, Londres já está pedagiado, para impedir que os carros particulares entrem no grande centro. São Paulo já existe o rodízio de placas. Por aí vai. China já tem pedágio. Na Europa, na Itália, a pessoa só pode comprar o carro se tiver uma atualização da prefeitura e ele comprovar que tem garagem em casa e no trabalho para abrigar o carro. De forma que o trânsito do mundo está se reformulando, mas é importante, eu digo, o governo federal está fazendo investimento alto para a gente ofertar um transporte de qualidade para o Brasil. E nós, a presidenta, fez questão, nós fizemos um trabalho com a equipe do Ministério da Cidade, para o elejamento, principalmente agora, ofertar para 24 cidades de população acima de 700 mil, onde está o maior conglomerado. Futuramente, pode baixar para 500 mil, 300 mil, e a gente quer fazer isso, ampliar mais isso no futuro.